Eu quero casar na igreja. Eu quero a benção de Deus pra nossa casa, Zé. Tu endoidaste e foi pra lá. O mundo mudou muito, mas a igreja... A igreja não mudou. Seu Papa, considero o filho de Deus como qualquer outra pessoa. Agora só falta realizar o meu maior sonho. A igreja não mudou.